Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração dos Centros Integrados de Comando e Controle de Grandes Eventos em Brasília. Ela conheceu a estrutura fixa e a unidade móvel do Centro de Comando, que vão trabalhar simultaneamente com os centros das outras cidades-sede da Copa das Confederações. Durante a inauguração, a presidenta Dilma Rousseff falou com jornalistas. Veja como foi. E aí você vê o seguinte, uma tecnologia de integração de nossas polícias, todas. Você tem de ver a precisão. Daqui até o Banco Central, é muito longe, né, gente? Ele vê, ele coloca na tela o Banco Central próximo de vocês. Por isso que eu vou pedir para eles levarem vocês para ver isso. Porque vale a pena perceber outra coisa, a integração das polícias com a melhor tecnologia possível. O que a tecnologia faz? Ela permite uma ação mais eficiente da polícia no combate ao crime organizado, no combate a qualquer acontecimento, que seja um acontecimento violento em grandes eventos, mas também no dia a dia da população. Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff aos jornalistas durante a inauguração dos Centros Integrados de Comando e Controle de Grandes Eventos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.